O muro de uma casa amarela que fica na esquina de um perigoso cruzamento se tornou alvo recorrente dos veículos acidentados lá na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina. Dois acidentes em um intervalo de quatro dias danificaram o muro da residência. As cenas das duas colisões similares viralizaram nas redes sociais e mostram os estragos na estrutura. Ambos acidentes ocorreram na mesma semana. O dono da casa deve ter ficado feliz demais. Giandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda por Sônia Ruberti